E vi que é aia de Aia de que Aia pena pico Aia pena pico Aia de que Llobida bello Aia de que Anei as papas E que nuca No a papá Dei inés No a papá Open a porta A a a a Dedicate Aia de que Aia de que Abenane Atoada Apoca Ataia Aica Dima Ataia Ataia